Olá, meus queridos e amados. Amados irmãos em Cristo Jesus, paz do Senhor, muito boa noite. Já faz alguns dias que eu entro aqui nas minhas redes sociais, mas hoje senti da parte de Deus e a minha justificativa são as viagens sequentes e o estado de cansaço, que tem me impedido de fazer mais live, como os irmãos merecem e gostam também de nos acompanhar em nossas redes sociais. Desde já deixo aqui meus agradecimentos a todos que já estão conosco. Temos aqui já vários companheiros, amigos, pastores, servos de Deus, mulheres de Deus que somam conosco nesta noite, na nossa live, aqui por nossa rede social. Glória a Deus, isto é maravilhoso, 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 glória a Deus. E aí nós estamos interessados que todos sejam agraciados com a bênção de Deus e que a palavra de Deus tem um livre curso na nossa vida para nos fortalecer. Este fortalecimento nos traz segurança, nos traz estabilidade na fé. tendo em vista os momentos difíceis que nós estamos vivendo, né? Dado a avalanche dos sinais que estão acontecendo no mundo e as pessoas estão cada dia mais... Deixa eu ligar mais esta lâmpada aqui só um pouquinho... Ande licença aí... Oh, devia ter feito isso antes... Devia ter feito antes... Pronto... Desculpa, irmão, desculpe... Devia ter feito antes... Liguei mais uma lâmpada para ficar mais... dar mais luz aqui para a nossa live, né? Agora melhorou. E eu gostaria de repartir com vocês nesta noite um bate-papo, uma conversa excentricamente bíblica relacionada com a escatologia, né? Que é o estudo das últimas coisas. Tendo em vista que esse assunto torna-se cada dia mais pertinente, dado esta avalanche de sinais que acontecem em nosso planeta. Demonstrando enfaticamente que nós estamos nos últimos momentos da Igreja na Terra. Glória a Deus! A nossa fé... ela deve estar sempre preservada. A despeito de circunstâncias... a despeito de... qualquer outra coisa que venha... querer sucumbir... as nossas convicções bíblicas... devemos sempre protegê-la. Sempre protegê-la. Se nós temos convicções... de nossa salvação... então precisamos... protegê-la da nossa salvação. porque... estamos em uma época de muitas vozes... que se ouve muitas vozes no mundo... e precisamos discernir... qual é a voz... do Senhor. E esta voz... ela deve ser entendida... na proporção... que nós vamos nos aproximando... de Deus... mantendo um relacionamento... mais íntimo com o Senhor. E temos condições... de discernir... a voz do Senhor... da voz... dos homens. E todos sabem que... escatologia... é uma matéria... extraordinária... extraordinária. E é com base nessas... nessas expressões... que o termo... escatologia... eu gostaria que você... tomasse uma caneta... e fosse anotando... tudo que eu falar... eu quero ensinar a você... algumas coisas... pertinentes a este assunto... que eu acho... da mais alta... relevância. Então... a Bíblia Sagrada... ela usa... algumas expressões... para disseminar... a realidade... da escatologia. Ela usa a expressão... últimos dias... isto tem coerência... com o livro do profeta Isaías... capítulo 2 e verso 2... também temos um texto... de Miquéias... 4 e 1... a Bíblia Sagrada... ela usa... essa expressão... últimos tempos... relaciona-se também... com a escatologia... 1 Pedro... capítulo 1... verso 20... e também... tem a outra expressão... que relaciona-se bem... com a escatologia... chamada de... última hora... 1 João... capítulo 2... versículo 18... então... nós temos... últimos dias... últimos tempos... e última hora... são três expressões... bíblicas... que... apontam... direcionalmente... para... o fim dos tempos... a escatologia bíblica... as coisas relacionadas... com o futuro... e é com base... nessas expressões... que o termo... escatologia... ele foi tomado... ele foi tomado... para designar... o estudo... dos acontecimentos... dos acontecimentos... finais... do plano de Deus... para este mundo... para este mundo... para este mundo... ela surge... sempre... como o último capítulo... da matéria... em pauta... porque... a escatologia... ela não... dedica-se... apenas... ao estudo... dos últimos acontecimentos... ela não dedica-se... apenas... ao estudo... dos últimos acontecimentos... mas também... aos fatos... que se relacionam... com o destino do homem... como sejam... a morte física... o estado intermediário... isto é... o que ocorre... entre... a morte... e a ressurreição... e ainda... aqueles eventos... que estão... além da história... como... a existência... na eternidade... então... a escatologia... ela... gravita... em torno... destas áreas... muito interessantes... e de uma... sublimidade... gloriosa... santa... e bendita... então... se você quiser... aprender... fique conosco... se tem interesse... na matéria... fique... conosco... porque... aí... eu vou te passar... algumas dicas... muito importantes... para que... Deus tenha... a oportunidade... de abrir... o entendimento... para compreendermos... melhor... esta matéria... tão especial... tão urgente... tão necessária... para os momentos... em que nós vivemos... a questão... das últimas coisas... relativas... e relacionadas... também... ao destino... do homem... ela tem... ocupado... lugar... não somente... na filosofia... como nas... religiões... pagães... é natural... que o homem... queira saber... não apenas... sua origem... porque... está aqui... mas também... o seu destino... mas também... o seu destino... é... nós temos aqui... uma... pléiades... de filósofos... como... Platão... como... Sócrates... que falaram... sobre... a imortalidade... da alma... os gregos antigos... eles... criam... que... os mortos... iam... para uma ilha... chamada... ilha... dos bem-aventurados... os romanos... acreditavam... que... a outra vida... era um espelho desta... que... o budismo... tem como alvo... maior... o estágio final... chamado... de nirvana... o malmetismo... tem como final... seu paraíso sensual... os antigos indígenas americanos... eles... viam... o céu... como... um imenso... e rico... campo de caça... meus queridos irmãos... por que... nesses últimos anos... a escatologia... não tem sido... apreciada... como se deveria? é uma pergunta... a resposta... reside... na escatologia... sensacionalista... na escatologia... incoerente... que foge... do equilibrado... padrão escatológico... bíblico... não deixemos... que a frustração... da escatologia... sensacionalista... venha tirar o fervor... da nossa esperança... e aí... eu quero lhe dar... alguns versículos... se não... vejamos... Romanos... capítulo 5... verso 5... capítulo 8... versos 24 e 25... capítulo 12... verso 1... e 1 Pedro... capítulo 1... versículo 3... então... meus irmãos... essa escatologia... sensacionalista... tem tirado o apetite... de muita gente... querer... entender... com mais afinco... esta matéria... chamada... de escatologia... bíblica... que fala... de coisas... interessantes... importantíssimas... e indispensáveis... à nossa cultura... bíblica... por exemplo... nos textos... bíblicos... de Gênesis 3... 19... e Eclesiastes 12... 7... fala... a respeito... da morte... que é o oposto... da vida... e o que é a vida... a Bíblia diz... em Gênesis 47... 9... Salmo 89... verso 47... Salmos 90... verso 9... 10... que a vida é breve... a vida é breve... é muito rápida... é como um sonho... quando você acorda... já está... às portas... da velhice... a Bíblia também diz... que a vida... é como uma sombra... a vida é como uma sombra... conforme... primeiras crômicas... capítulo 29... e versículo 15... a Bíblia também diz... que a vida... é como a lançadeira... do tecelão... que passa muito rápido... Jó... capítulo 7... verso 6... a Bíblia diz... em Jó... 9...25... que a vida é como o correio... a vida é como o correio... a Bíblia nos diz... em Salmo 39... verso 5... que a vida é como nada... é como um sopro... nada mais do que isso... a Bíblia também diz... em Isaías 38... 12... que a vida é como a choça... de um pastor... que de repente... desaparece... a Bíblia também diz... em Salmo 90... versículo 5... que a Bíblia... que a vida melhor... é como águas que passam... águas que passam... muito rápido... a Bíblia também diz... em Salmo 90... versículo 5... que a vida é como águas... que passam... também... a Bíblia também diz... em Salmo 90... verso 5... que a vida é como sono... a Bíblia também afirma... em Salmo 90... verso 5 e 6... que a vida é como a flor da erva... e por último... a Bíblia também nos afirma... em Tiago 4 e 14... que a vida... é como a neblina... que se desvanece... isto é a vida... agora... o oposto da vida... é a morte... e todos terão que encará-la... com exceção... da igreja que for arrebatada... os demais terão que encará... a morte... que é... a interditação... da vida física... então nós temos na Bíblia... algumas verdades... coerentes... sobre a morte... Hebreus 9, 27... e 1 Samuel 20, verso 3... a Bíblia diz que... todos estão destinados... à morte... em Daniel... capítulo 5, verso 6... a Bíblia nos diz que... todo homem... sem Deus... tem medo da morte... mas... nós... cremos... e conhecemos... pela palavra... que a morte... não é... o fim de tudo... é o começo... da eternidade... com Deus... ou sem Deus... em Mateus... capítulo 28... verso de 1 a 6... segundo Timóteo 2... verso 8... e Apocalipse 1... verso 18... a Bíblia nos afirma... que Cristo... venceu a morte... louvado seja Deus... e em 1 Coríntios... capítulo 15... verso 49 a 57... está escrito... que a morte será... tragada... na vitória... esta é a nossa esperança... a esperança de todos aqueles... que serve ao Senhor... de boa mente... de bom coração... de boa intenção... que procura obedecer ao Senhor... a Bíblia diz também... em 1 Coríntios 15... capítulo 24... a 26... e Apocalipse... capítulo 20... verso 14... e capítulo 21... verso 4... que a morte... será o último inimigo... a ser... aniquilado... a morte... será o último inimigo... a ser aniquilado... mas vejamos... que entre a morte... e a ressurreição... do corpo... há um estado... que nós chamamos... de estado intermediário... o estado intermediário... dos justos... e dos injustos... o estado intermediário... dos justos... segundo o que está escrito... em 2 Coríntios... capítulo 5... verso de 1 a 8... nos diz que... os salvos... por ocasião da morte... eles entram... na presença de Cristo... e são conduzidos... pelos anjos... ao paraíso... em Lucas 23... verso 42 e 43... Jesus... fala... para aquele ladrão... hoje mesmo... estarás... comigo... no paraíso... então eu quero dizer... para os irmãos... que o estado... do salvo em Cristo... imediatamente... após a morte... é muitíssimo... muitíssimo... mais preferível... do que a vida... do corpo... neste mundo presente... e isto é o que está escrito... em... Filipenses... capítulo 1... verso 21... até o verso 23... Paulo se expressa... de maneira muito categórica... para mim... o viver é Cristo... e o morrer... é ganho... a Bíblia também nos diz... em Mateus capítulo 22... verso 32... e Lucas 16 e 22... que os santos... que partiram... eles estão vivos... e conscientes... isso é o que a Bíblia nos ensina... Mateus 22... Mateus 22... 32... Lucas 16... 22... mostra essas duas passagens... afirmando com muita precisão... que os santos que partiram... estão vivos... e conscientes... poderia também dar para vocês... em 1 Tessalonicenses... capítulo 5... verso 10... Apocalipse capítulo 6... e versículo de 9 a 11... isso mostra-nos... a evidência real... da eternidade... os santos... que partiram... segundo Apocalipse capítulo 14... verso 13... os santos que partiram... estão... em estado de descanso... e bem-aventuranças eternas... isso é o que a Bíblia nos mostra... então devemos... ficarmos tranquilos... conscientes... de que... todos os santos... que partiram para Deus... estão... em estado de descanso... e de prazer... bem-aventurança... é felicidade... é alegria... é prazer... é radiância... porém... nesse estado intermediário... eles estão incompletos... porque falta-lhes... ressurgir... os seus respectivos corpos... agora também a Bíblia... nos mostra... nos aponta... o estado intermediário... dos mortos ímpios... daquelas pessoas... que em tempo... óbvio... oportuno... não constituíram... Jesus Cristo... como Salvador... e Senhor... de suas vidas... essas pessoas... na eternidade... receberão... um libelo... de condenação... o que não é o prazer de Deus... Jesus não veio para condenar... veio para salvar... e a condenação é esta... disse João... que a luz veio ao mundo... e os homens... amaram mais as trevas do que a luz... que as suas obras são más... esta é a grande verdade... em Lucas capítulo 16... e versículo 23... a Bíblia diz que... todos os ímpios... estão no Hades... esperando a ressurreição do corpo... chamado por Daniel 12, 2... corpo da vergonha... e do nojo eterno... corpo da vergonha... e do nojo eterno... estão no Hades... em estado de consciência... sabendo por que estão ali... em Lucas 16 e 23... a Bíblia diz que... os ímpios estão em tormentos... tormentos de espírito... e... consciência... a consciência... é o tribunal secreto da alma... isso está em Lucas 16 e 23... Lucas 16 e 24... diz que eles estão clamando... um momento de muita perplexidade... de agonia... desespero... do culpabilidade... pessoas que tiveram... oportunidade... de serem salvos... mas procrastinaram... a sua salvação... em Lucas 16 e 24... fala que eles estão... em plena consciência... e em Lucas 16 e 24... novamente diz que eles... estão em grande aflição... de espírito... em Lucas 16 e 27 e 28... a Palavra de Deus nos diz... que eles estão preocupados... com os que estão... com vida na Terra... fala para... eu tenho cinco irmãos lá... disse o rico... não vim para cá... que eu estou aqui em tormento... estou aqui nesta chama... é uma situação... danosa... preocupante... com aquelas pessoas... que não levam a vida eterna a sério... que não procuram... integrar-se dentro... das prendas... da Palavra de Deus... e viver... aquilo que a Palavra diz... aquilo que o fundamento doutrinário... da nossa fé... nos ensina... a vivermos uma vida... em Cristo Jesus... para escaparmos... de todas essas misérias... relacionadas com o futuro... de gente ímpia... que rejeitaram a graça salvadora... em Lucas 16... 27... 28... eu repito... diz que eles estão preocupados... com... os que estão... com vida... aqui na Terra... Hebreus 9... 27... Apocalipse 21... verso de 11 a 15... diz que eles estão... esperando o juízo de Deus... isso é coisa séria... a Palavra de Deus... ela não tem sofisma... ela não tem verdades... a Palavra de Deus é inerrante... nós temos também... dentro das religiões... posições divergentes... acerca dos mortos... nós temos... religiões que... que... cujas doutrinas... negam a existência... consciente da alma... esse estudo... eles chamam de... psicopaníquia... 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 que é o estudo sobre o sono da alma... mas a Bíblia diz que... João disse... eu vi debaixo do altar de Deus as almas... que clamavam... se clamavam... estavam... conscientes... outras religiões... falam sobre a destruição da alma... eles dizem que a alma da pessoa é destruída... logo após a morte... a doutrina católica ensina isso... em três vertentes... fala do purgatório... fala do limbo das crianças... e o limbo dos pais... você vai purgando... lei de causas e efeitos... até encontrar a perfeição... aniquila-se assim... o sacrifício de Jesus na cruz... as doutrinas espíritas... sob a falsa ideia... de sucessivas reencarnações... até chegar ao pleno aperfeiçoamento... dos espíritos... então... o espiritismo... segue as mesmas linhas de crença... das muitas religiões antigas... como... o hinduísmo... o budismo... o psiquismo... etc... etc... e na bíblia meus irmãos... nós temos a realidade... da eternidade... a realidade dos céus... e a realidade do inferno... por exemplo... Salmo 9, verso 17... Apocalipse 20, verso 15... Apocalipse 21, verso 8... diz que... o inferno... é um lugar... ou um estado... é um lugar... ou é um estado... a bíblia diz que o inferno... está reservado... para o diabo e seus anjos... a realidade é que... Deus não manda ninguém... para o inferno... isso não é o plano de Deus... não precisa Deus mandar ninguém... para o inferno... a pessoa vai para o inferno... quando dá as costas... para a salvação... ele vai com seus próprios pés... não é que Deus mandou... é que as pessoas... rejeitam a graça salvadora... e aí... com seus próprios pés... caminham em direção ao inferno... em Mateus capítulo 22, verso 13... a bíblia fala... aonde está o inferno... em Lucas capítulo 16, verso 24... e Apocalipse 20, verso 15... mostra como será o fogo do inferno... em Apocalipse capítulo 21, verso 8... a bíblia fala que não haverá esperança no inferno... em Lucas 16, 25... a bíblia fala que haverá consciência... das pessoas do inferno... em Daniel 12, 2... há uma pergunta... quanto tempo durará o tormento do inferno? durará o tempo da eternidade... a bíblia diz que o bicho nunca morre... nem o fogo nunca se apaga... que é o fogo de uma consciência culpada... manchada... que traiu o sangue de Cristo Jesus... rechaçou a graça soberana... desvencilhou o plano de Deus com seu egoísmo... e deu as costas para a salvação... em Mateus capítulo 25, verso 41... Judas 6... e Apocalipse capítulo 21, verso 8... diz... exatamente para quem foi preparado o inferno... exatamente... e é para o diabo e seus asséclas... mas em contrapartida... nós temos também as realidades sumárias do céu... e aqui vai uma pergunta... quais os sentidos... que a bíblia... dá para o céu? o céu é físico... Gênesis 1 e 2... no princípio criou Deus o céu... salmo 19, verso 1... salmo 19, verso 1... é... então tudo isso... são expressões proféticas... tangíveis... dentro das escrituras... que mostram a realidade do céu... o céu é sinônimo de Deus... e de sua santidade... conforme Lucas 15, verso 18... em Deuteronômio capítulo 26, verso 15... salmo 2, verso 4... salmo 123, verso 1... e Mateus 6, verso 9... a bíblia afirma categoricamente... que os céus... é a habitação de Deus... os céus... é a habitação de Deus... meus queridos e amados irmãos... Deus seja louvado... agora vai uma pergunta para todos nós... existe pluralidade no céu? existem céus... plurais... há pluralidade... de céus... Gênesis 1, 1... fala... dos céus... Neemias 9, verso 6... fala do céu... dos céus... e 2 Coríntios 12, verso 2... se o Brasil tem uma capital... a capital do Brasil é Brasília... a capital do céu... é céu dos céus... onde está a pompa angelical... a maestria eterna... existe o céu atmosférico... o céu estelar... e o céu dos céus... onde está a habitação do Senhor... a casa do Pai... para onde a igreja vai morar eternamente... que nome a Bíblia... dá ao céu... em Hebreus capítulo 11... versículo 10... está escrito... Abraão identificou o céu... como a cidade que tem fundamentos... Abraão identificou os céus... como a cidade que tem fundamentos... em Neemias 9, verso 6... Neemias o chamou de céu dos céus... Salmo 23, verso 6... Davi o chamou... da casa do Senhor... e o apóstolo São Paulo... chamou os céus... carinhosamente de... Filipenses 3, 20... a nossa pátria... a nossa pátria... em Gálatas 4, 26... Paulo salienta... novamente dizendo que os céus... é a Jerusalém que é de cima... em 2 Coríntios 12, verso 4... Paulo chama o céu de... paraíso... em 2 Timóteo 4, 18... Paulo diz que o céu... é o reino celestial... louvado seja Deus... o escritor da carta... aos hebreus... também denomina o céu... como a cidade do Deus vivo... a Jerusalém celestial... Hebreus 12, verso 12... e Hebreus 12, 28... diz que o reino que não pode ser abalado... os céus... é o reino... que não pode jamais ser abalado... em Hebreus capítulo 13... e versículo 14... o escritor do Hebreus... diz que... os céus... é a cidade... futura... e o apóstolo João... descreve o céu... como sendo... em Apocalipse 13... 3, verso 12... João diz que... os céus... é a cidade... do meu Deus... em Apocalipse... capítulo 21, verso 2... João diz... que os céus... é chamado de... a Santa Cidade... em Apocalipse 21, verso 2... novamente... ele chama o céu... de Nova Jerusalém... em Apocalipse 21, verso 3... João chama o céu... do tabernáculo de Deus... com os homens... em Apocalipse capítulo 21... e versículo 10... João chama o céu... de... a grande cidade... agora... como é que o Senhor Jesus... chamou os céus? Jesus Cristo... chamou o céu... conforme João 14, verso 2... a casa do Pai... louvado seja o nome do Senhor... a casa do Pai... e agora... eu quero apreciar com vocês... já que estamos falando... nessa cidade linda... chamada céus... eu quero falar com vocês... as verdades... plenas e absolutas... a respeito do céu... primeira verdade... está em João... 14, 2 e 3... o céu... é mais que um estado... o céu... é um lugar... real... aleluia... quem crê... diz amém... os céus... é mais que um estado... os céus... é um lugar... real... apocalipse 22, 16... diz que... o céu... é um lugar... espaçoso... o céu... é um lugar... espaçoso... em... salmo 34... versículo 5... diz que... os céus... é um lugar... de... pleno conhecimento... pleno conhecimento... amém... glória a Deus... em apocalipse capítulo 21... versículo 23... e apocalipse 22... verso 5... diz que... o céu... é um lugar... de esplendente luz... gloriosa luz... eterna luz... aleluia... apocalipse 21... 27... diz que... os céus... é um lugar... de santidade... absoluta santidade... apocalipse 21... verso 4... diz que... o céu... é um lugar... de consolo... eterno... consolo... eterno... apocalipse 22... versículo 1... diz que... os céus... é um lugar... de refrigério... oh... meu irmão... que coisa linda... é falar-me dos céus... num mundo tão turbado... de tantos problemas... tanto ódio... tanta malquerência... tanta violência... tanta fome... tanta miséria... como é belo... é um refresco... falar dos céus... é uma tônica... para o nosso espírito... é uma paz... para o nosso coração... Apocalipse capítulo 22... verso 3... diz que... os céus... é um lugar... de contínuo serviço... a Deus... os céus... é um lugar... de contínuo serviço... a Deus... isto... está para acontecer... muito breve... por ocasião... da vinda de Jesus... sem dúvida nenhuma... sem dúvida nenhuma... o evento central... das escrituras... é a escatologia bíblica... é a vinda de Cristo... todos os demais... acontecimentos... escatológicos... estão diretamente... ligados a ela... mas... como estamos num tempo... de muitas mudanças... de muitas falsificações... doutrinárias... eu quero... nesta oportunidade... falar para os irmãos... o que não é... a vinda de Cristo... primeiro... a vinda de Cristo... não é a conversão... de uma pessoa... em segundo lugar... a vinda de Cristo... não é a pregação mundial... do evangelho... em terceiro lugar... a vinda de Cristo... não ocorreu... no dia de Pentecostes... em quarto lugar... a vinda de Cristo... não foi a destruição... de Jerusalém... no ano 70... depois de Cristo... em quinto lugar... a vinda de Cristo... não é a morte física... mas o que é mesmo... a vinda de Cristo... a vinda de Cristo... é uma profecia bíblica... a vinda de Cristo... é uma promessa bíblica... em terceiro lugar... a vinda de Cristo... a vinda de Cristo... é uma esperança bíblica... uma profecia... uma promessa... e uma esperança... agora nós temos que entender também... a natureza da sua vinda... em 1 Tessalonicenses 4,16... em 1 Tessalonicenses 4,16... diz que Jesus virá... pessoalmente... em Apocalipse 3,11... 22,7... diz que Jesus virá... brevemente... em 1 Tessalonicenses 4,16... afirma-se... que Jesus virá... gloriosamente... em 1 Coríntios 15,52... mostra-nos que Jesus virá... repentinamente... em Mateus capítulo 24, verso 27... diz que Jesus virá... como relâmpagos... o relâmpago... ele só aparece... quando há nuvens escuras... o relâmpago... ele causa... espanto... e não somente espanto... mas pavor... o relâmpago... nos dá lição da surpresa... beleza... o relâmpago... nos fala... da rapidez... da sua vinda... o relâmpago... nos fala... de grande poder... o relâmpago... o relâmpago... nos fala... de resplendor... e também... de beleza... mas a Bíblia... não afirma apenas... que Jesus virá... como relâmpago... a Bíblia também mostra-nos... que ele virá... como um ladrão de noite... conforme em Mateus 24... versículo 42 a 44... que lição preciosa... vamos aprender agora... sobre o ladrão de noite... vamos aprender essas preciosas lições... primeiro... o ladrão vem... quando ninguém o espera... o ladrão vem... quando ninguém o espera... em segundo lugar... em segundo lugar... o ladrão age... sem que ele seja observado... terceiro... o ladrão age com muita rapidez... quarto... o ladrão só leva as coisas de valor... o ladrão... o ladrão... só leva as coisas de valor... quinto lugar... o ladrão... vem... buscar... as coisas que não é dele... mas Jesus vem buscar o que é dele... a sua igreja... o ladrão... sempre deixa algo... é o caso da parábola das dez virgens... sempre ficará... alguém... o ladrão... em alguns casos... deixa a casa em desordem... é isto que vai acontecer... após o arrebatamento da igreja... o mundo ficará em plena desordem... regido pela trindade maligna... o anticristo, a besta e o falso profeta... depois que o ladrão sai... da casa que ele roubou... os donos da mesma sentem falta do que foi levado... assim será no arrebatamento... os que ficarem... sem terão falta daqueles que subiram... esta é a essência... da pregação... e do ensino... da escatologia bíblica... nós precisamos também conhecer... os termos principais... para referir-se... a segunda vinda... de Cristo... no novo testamento... temos um termo... chamado... epifaneia... epifaneia... é uma palavra... usada... para designar... o aparecimento de Deus... para socorrer seu povo... nós encontramos... essas expressões... dentro da Bíblia... Tito capítulo 2 verso 13... e segundo Timóteo 4 verso 8... temos a palavra também... Apocalipse... palavra que significa... revelação... 1 Coríntios 1 e 7... 2 Tessalonicenses... 1, 7 também... depois nós temos... a palavra... parousia... palavra que significa... presença... que significa... chegada... conforme Mateus 24, 3... e... 1 Tessalonicenses capítulo 2... e versículo 19... temos que entender... o tempo da segunda vinda de Cristo... em Mateus capítulo 24... versículo 36 a 39... nos informa... que o tempo da vinda de Jesus... é desconhecido... em segundo lugar... nós estamos vendo... os sinais... que fazem compreender... a todos nós... que o tempo... está próximo... e quais seriam... no caso... a função dos sinais... em primeiro lugar... os sinais servem... para alimentar... a nossa esperança... os sinais servem... para alimentar... a nossa esperança... em segundo lugar... os sinais nos indicam... a proximidade... que ele está chegando... em terceiro lugar... os sinais... nos previne... contra... os enganos... doutrinários... nessa miscelândia... doutrinária... que nós estamos ouvindo... nesses dias... finais... e em último lugar... os sinais... nos incentivam... a trabalharmos... com mais afinco... para a grandeza... do reino de Deus... podemos observar... também... meus irmãos... os três lugares... em relação... aos acontecimentos... da vinda de Cristo... os três lugares... em relação... aos acontecimentos... da vinda de Jesus... em 1 Tessalonicenses... capítulo 4... verso 16... 17... nos diz que... Jesus vem... o que acontecerá... no céu... em segundo lugar... 1 Tessalonicenses 4... 16... 17... e 1 Coríntios 15... 52... 57... Jesus vem... o que acontecerá... na terra... em terceiro lugar... 1 Tessalonicenses 4... 16... Jesus vem... o que acontecerá... nos ares... são esses três pontos... focais... da escatologia bíblica... coisas que vão acontecer... nos céus... alegria... coisas que vão acontecer... na terra... tristeza... e coisas que vão acontecer... nos ares... o encontro... da noiva... com o noivo... com Jesus Cristo... nós temos também... alguns textos básicos... que fundamentam... a vinda de Cristo... e a ressurreição... dos mortos... Jó capítulo 19... verso 25... e 26... Salmo 17... verso 15... 1 João 3... verso 2... 1 Tessalonicenses 4... de 13 a 18... 1 Coríntios 15... 15 a 20... e... versículo 42... a 57... também... de 1 Coríntios... A Bíblia Sagrada... em nenhuma passagem... usa a expressão... nova criação... como alguns tentam provar... mas sempre... ressurreição... a Bíblia não usa essa expressão... nova criação... mas sim... ressurreição... muitas pessoas indagam... como Deus vai reunir... da forma... vivificar... o que já desintegrou-se... o que já desapareceu... como isso pode acontecer... na ressurreição... tudo se ajustará... tudo chegará... ao seu devido lugar... Lucas... 1 e 37... diz que nada... não há nada impossível... para o nosso Deus... em 1 Coríntios 2 e 9... fala também a respeito... que Deus vai dar forma... a todos... aqueles que morreram... por ocasião... da ressurreição... ele dará forma... quer dizer... ninguém perderá... a sua respectiva identidade... você será você mesmo... e eu serei eu mesmo... lembremos... irmãos... que a salvação... ela envolve... nos... três grandes aspectos... a salvação... ela envolve... nos... três grandes aspectos... primeiro... primeiro aspecto... a salvação... da condenação... do pecado... isso dar-se... através da justificação... Romanos 4, 25... 2 Coríntios 7, verso 1... fala da salvação... do poder do pecado... e isso... aplica-se... pela santificação... em Romanos 13, verso 11... a Bíblia nos mostra... a grande e extraordinária vitória... dos crentes... da salvação do corpo do pecado... isso dar-se-á... pela ressurreição... e a transformação... dos vivos... que vão ao encontro de Jesus nos ares... e depois disso... desse estado intradutório... de bênçãos marcantes e indescritíveis... a igreja entra agora... no Bema... no Tribunal de Cristo... conforme 2 Coríntios... capítulo 5... e versículo de número 10... logo após o arrebatamento... glorioso... a igreja comparecerá... no Tribunal de Cristo... obviamente que... no Tribunal de Cristo... não será julgado... ou não será julgamento... para a condenação... pois neste tempo... já está livre... de toda e qualquer condenação... será o julgamento do trabalho... prestado para Deus... Apocalipse 3 e 11... Apocalipse 22 e 12... a grande pergunta... quanto tempo... deste tribunal... quanto tempo haverá... quanto ao local... do Tribunal de Cristo... meus irmãos... muito se tem discutido... sobre o local... mas a Bíblia fala que é dos ares... é uma espécie de antessala... da grande sala do banquete das bodas... todas... Glória a Deus... eu creio nisso... quanto aos que serão julgados... todos... é a expressão paulina... todos comparecerão... ante o Tribunal de Cristo... segundo os Coríntios 5,10... quanto ao que será julgado... serão julgadas nossas obras... nossos trabalhos... salvação e fé... o galardão é trabalho... os prestados... Números Coríntios 3... 13 a 15... será julgado também... o nosso relacionamento... com os nossos irmãos... relacionamento interpessoal... de um para com o outro... Romanos 14... verso de 10 a 12... Gálatas capítulo 6... verso 9 e 10... e Mateus 10... verso 40 a 42... Quanto ao instrumento de prova... do julgamento... do tribunal... 1 Coríntios 3... de 13... ao verso 15... afirma que... o fogo divino... fogo da justiça... divina... julgará... os nossos trabalhos... por isso que... a madeira... a palha... e o feno... não prevalecerá... só prevalecerá... no tribunal... ouro... prata... e pedras... preciosas... divindade... resgate... e dons... Hebreus... capítulo 12... verso 29... diz que Deus é um fogo consumidor... Apocalipse 1... verso 14... a Bíblia nos afirma... que Jesus tem olhos... como chamas de fogo... em Jeremias 23... 29... diz que a palavra de Deus... é um fogo poderoso... em Apocalipse... capítulo de número... 23... desculpe... Apocalipse capítulo 5... verso 4... diz que... o Espírito Santo... atua como fogo... e quanto aos galardões... Apocalipse 2... e 10... fala da coroa da vida... 1 Coríntios 9... 24... e 25... fala da coroa incorruptível... 1 Pedro... capítulo 5... verso 4... fala da coroa de glória... 2 Timóteo... capítulo 4... verso 8... fala da coroa da justiça... e Apocalipse 2... e 7... fala de mais recompensas... que os crentes... salvos... terão... neste grande dia... e o maior de todos os galardões... é o próprio Senhor... ele é o nosso maior galardão... e ele próprio... nos entregará o galardão... quer dizer... ninguém pode passar... a procuração... está escrito... o galardão está comigo... para dar a cada um... segundo o seu trabalho... é o próprio Senhor... quem vai entregar... os galardões... Apocalipse 22... 12... Isaías 40... verso 10... e logo após o tribunal de Cristo... segue-se... o que está escrito em Apocalipse 19... verso 7... e a 9... pois o tribunal de Cristo... desfrutaremos... todos nós... das bodas... com o nosso amado noivo... Jesus Cristo... existe uma grande expectativa no céu... para essa festa... primeiro... a expectativa do Pai... Mateus capítulo 22... segundo... a expectativa do filho... João 14... verso de 1 a 3... terceira... expectativa da igreja... da noiva... Apocalipse 22... verso 17... agora... grande pergunta... dentro desta... temática... é porque o noivo é chamado de corteiro... pois em Apocalipse capítulo 19... verso de 7 a 9... chama-se da festa celestial... de boudas do cordeiro... em primeiro lugar... para que lembremos... que pelo sangue do cordeiro... nós fomos salvos... João 1, 29... eis aí o cordeiro de Deus... que tira o pecado do mundo... para que lembremos... que pelo sangue do cordeiro... podemos ter acesso... à cidade eterna... Apocalipse 22, 14... quem é esta noiva... tão admirada... tão querida... pelo seu noivo... esta noiva não é outra... não é a igreja do Senhor... a virgem pura... imaculada... sem mancha e nem ruga... e nem coisa semelhante... mas santa e irrepreensível... esta igreja gloriosa... vai comparecer... nesses grandes eventos espirituais... conforme Efésios... nos ensina Paulo... capítulo 5... verso 25 a 27... a igreja estará adornada... e preparada... para o grande banquete... Apocalipse 19, verso 8... e a grande pergunta... que alguém sempre nos faz... como será o vestido da noiva... Apocalipse 19, verso 8... mostra... com clara evidência... como será o vestido da noiva... ao presente divino... e foi-lhe dado... vestes brancas... coisa maravilhosa... Apocalipse 19, verso 8... também fala... da preciosidade da igreja... de linho fino... e resplandecente... Apocalipse 19, verso 8... também fala da pureza da igreja... pureza... porque a brancura... das suas vestes... fala de pureza... fala da resplandecência da igreja... do brilho... da altivez espiritual... fala da glória da igreja... com Cristo... e a grande pergunta... qual o local... celestial para as bodas? meus irmãos... três principais salas... destacam-se... nos palácios antigos... assim é o céu... a sala do trono... Apocalipse 4... a sala do tesouro... Romanos 11, 33... e a sala do banquete... Cantares 2, verso 4... nesta sala será celebrada... a maior festa da história... as bodas do cordeiro... você estará lá... nós estaremos lá... em nome de Jesus... Quem são os convidados para as bodas? os santos do Antigo Testamento... Mateus 8, 11... Lucas 13... verso 28 e 29... João Batista... convidado do noivo... João capítulo 3... verso 29 e 30... será uma coisa... maravilhosa... extraordinária... incomensurável... este grande momento... de núpcia espiritual... da igreja... com seu noivo... a incandescência... a magnitude... a glória... a epopeia... a eternidade... o deslumbre... da igreja... do seu Cristo... a quem ela devotou... sua vida... a dar-lhes glória... devotou toda a sua vida... a servir-lhes... com amor... com carinho... com prazer... que maravilhoso... nós vamos ficando... por aqui... meus irmãos... vamos ficando por aqui... mas... queremos dizer para todos vocês... que é um prazer... muito grande... e eu quero ressaltar... o nome dos meus irmãos... que estão conosco... nos dando prazer... são 200 irmãos... 204 pessoas... nos dando a felicidade... eu quero... com gratidão... ressaltar... o vosso nome... Zizi Marques... Deus abençoe... Elayne... Deus abençoe... muito obrigado... Zizi Marques... já falei... Rodrigo Silva... por lá... pelo seu ministério... amém... Mãe Isaías... Ferreira... Glória a Deus... sei que vocês estão felizes... Fábio Silva... muitas bênçãos... muito obrigado... pela vossa presença... muito edificante... disse Isaías... Paulo Mauro Ferreira... acabei de chegar... meu pai... Deus abençoe... grandiscamente... filho... que as bênçãos de Deus... se manifestem... cada dia... na sua vida... e na família... aqui... maravilhoso... Frederic Sitte... maravilhoso... Ivone... Aleluia... Patrício... continue com as lives... Sim... irmão... muito obrigado... Benedito... Flávio... Charmosa... Washington... Servo... Rodrigo Silva... Deus abençoe... muito obrigado... aprendo muito... muito obrigado... que lindo... eu fico feliz... muito feliz... Sida... Josimar... Farias... Deus abençoe... Nivaldo... Toscano... Daniel... Deus abençoe... que maravilha... compartilha esta live... com seus amigos... quem mais... Pedro os livros de escatologia temos dois aqui dois livros de escatologia e um de sermão mestre de gerações muito respeito obrigado pastor Evandro Carlos Evandro você está melhor né temos orado pela sua saúde meu filho temos certeza que Deus tem ouvido os nossos rogos Valdirene Evilene Evandro obrigado pastor Evandro muito obrigado Glória a Deus Jaqueline Ivaldo Antônio Silvestre São Miguel dos Campos de Alagoas Miriam Tonis e Amanda Vânia Cabelos e Reforma pastor Evandro graças a Deus melhorando a cada dia amém Vários irmãos aqui com a gente e a gente faz questão Flávia Vasconcelos aqui ela está dizendo Magal Ramos está dizendo me conheceu em Rolim de Moura Temos Simão de Pilar Paraíba São Paulo Helena Daniel Gabriel Deus abençoe Essa live ficará salva para vocês assistirem Minas Gerais Glória a Deus Esdra Imperatriz do Maranhão Glória a Jesus Lucélia Barro Maceió Alagoas Amém Jefferson do Rio de Janeiro Luciana Silveira Obrigado Irmã Daniel Daniela Oliveira Glória a Deus Pastor José Vicente Marabá Pastor Vicente Um beijo para você Para Raquel Vocês são um casal maravilhoso Faz um pastorado de excelência Deus continue abençoando Os vossos ministérios Eita Eliana Fernandes Ceará Abraão Adeguará Estava sentindo falta Desses ensinamentos Obrigado Saudade amigo Obrigado Pastor José Um beijo no seu coração Diana Cristina Vitória Antônio Filho Pai do Senhor Crateus Passei Crateus Um dia desse Henrique Araújo Maranhão Vander Tio Louro Belém Ei Tio Louro Deus abençoe Vocês Sumaya Vocês são joias Suas maravilhosas Deus continue abençoando Manoel Eita Adailton Chaves El Lene Evangelista Evangelista Paulo Santos José José Pernambuco Flávia Maria Camutanga Sou aluno Sou aluno da Academia Os momentos Preciosos Que passamos aqui Na tua presença Continua conosco Nos abençoa Abençoa teus filhos De todas as partes Do nosso país E do mundo Que estiveram conosco Em nossa live Mais uma vez Esta noite Da tua bênção A tua graça Ajuda todos Meu Deus Resolve as causas Os problemas As dificuldades Salvando as vidas Das famílias E assim Fazendo prosperar O teu povo Guarda Dá-nos uma noite De paz Um sono tranquilo Um descanso Para enfrentar O dia de amanhã Deus verdadeiro Nos ajuda Somos gratos Por tudo Preciosíssimo nome Do Senhor Jesus Amém Amém Deus abençoe A paz do Senhor Para todos Muito obrigado Amém